Isso é para os honestos, viu? Viu? Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Aqui é a Dilson, MC Tiozinho, proprietário aí da TV Web Zirad, do Estúdio Zirad. Pra quem não sabe, é o contrário de muitos que tomam o dinheiro das pessoas, que fazem a obra só pra beneficiar, embora não são todos, mas existe uma grande camada que não tem coragem de trabalhar, de acordar cedo, não são empresários e vivem aí na bonanza, né? Desfrutando de dinheiro dos fiéis, enfim. Ao contrário de muitos que são assim, embora temos muitos que são honestos, que trabalham, muitos que batalham, muitos que fazem a obra, que realmente fazem a coisa séria. Mas tem uns enganadores que nós sabemos disso, né? Poderia eu estar aí no mundo, como sempre estive, televisão, fazendo shows e eventos, mas eu escolhi minha família. Eu escolhi a minha esposa e o meu filho e uma vida digna, até porque sabemos que lá fora você pode dar certo, como pode dar errado. Então, eu optei em ter a família e fazer um trabalho abençoado. Recebi um convite há quatro anos atrás, do síndico do prédio, eu agradeço a ele, o Sr. José. E para quem não sabe, todas as segundas, quartas e sextas, eu faço reciclagem de lixo e dou para as pessoas que querem tomar um café e não tem, entendeu? Diferente de muitos enganadores que vão comer bolinho e tomar cafezinho na casa de irmãozinhos, passando palavras enganadoras, só para se beneficiar e tomar dinheirinho, porque não tem coragem de trabalhar. Mas para você que faz a obra e não é um enganador, faz como eu, batalha, luta, preste bem atenção no que eu faço há quatro anos, de segunda, quarta e sexta. Isso aqui não é caô, enganação, não. Vocês podem confirmar. Muitas pessoas me conhecem, sabem disso. Tá bom? Vamos lá então para mais um dia de trabalho e de obra. Isso sim, é um pouquinho de obra. Um pouquinho. Eu devo fazer muito mais. Visitar hospitais do câncer, ajudar os meus semelhantes, sem pensar aqui em andar em carro bom, tomar dinheiro com golpes psicológicos. Tá bom? Vamos lá para mais um dia de trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal. 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 E tomando café na casa dos outros de graça. Olha aí, meus irmãos. Isso aqui eu faço há quatro anos. As pessoas sobrevivem disso aqui. Esse tipo de obra aqui, são poucos que querem fazer. Esse tipo de obra aqui, aponta aqui. Isso aqui, olha aqui pra mim. Cocô de cachorro, olha. Cocô de cachorro. Tem uns picareta aí que não faz isso aqui não, filho. Eu não quero ajudar ninguém não. Eu quero ajudar o próprio bolso. Só tá na obra pra enganação. Mas eu quero parabenizar aqueles que fazem a coisa séria. Quero parabenizar aqueles que fazem a coisa séria. Aqueles que realmente fazem pra Deus. Verdade. Temos que tirar o chapéu pra muitos que fazem a obra aí. Pra muitos que realmente... Realmente aí, olha aí lixo. Olha aí, ó. Dá uma olhada aqui, meus irmãos, ó. Olha aí, tá vendo? Olha aí pra mim, ó. Isso aqui eu faço há quatro anos. Toda segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta. Deu pra você entender aí? Vem cá. Deu pra você entender? Isso aqui não é caô não. Um pouquinho mais pra lá. Isso aqui não é caô não. Há quatro anos. Aí, ó. Lógico que depois eu limpo a mão, passo um álcool, cuido de mim. Mas olha aí, ó. Limpa a lixeira. Sabe quem faz isso daí? Poucos. Mas eu quero parabenizar aqueles que fazem. Vem aqui, filho, ó. Aí. Pode ir, pode ir. Isso aí que vocês viram é reciclagem. Reciclagem de garrafa pet. Reciclagem de papelão pra ajudar as pessoas. Eu poderia pegar e vender, mas aí era muito egoísmo. Eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e ajudo as pessoas. Dou pras pessoas que catam aqui reciclagem. Pra poder tomar café, levar um remédio pra casa. Entendeu? Toda segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta. E tá vendo isso aqui? Isso aqui a gente doa. A gente doa pra pessoas que precisam. Brinquedos no lixo. Tem mais. Depois que o caminhão, os coletores de lixo passarem. Depois que os coletores de lixo passarem. Eu ainda vou lavar tudo isso aqui, ó. Certo? É isso aí. Seja honesto. Não seja um picareta brincando com Deus. É fácil andar de terno bonitinho e sapato brilhando, né? Eu quero ver fazer isso aqui, ó. E pra você que faz a obra, que olha na casa das pessoas sem interesse, que ajuda, parabéns. Parabéns. Deus seja louvado. Mais um dia na paz do Senhor. E aí, meus queridos? Tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é doação. Tudo isso aqui a gente pega no lixo pra ajudar as pessoas. Pra doar. Entendeu? Filma aí. E é isso aí. Seja um cara honesto. Não seja um picareta. Faça a obra. Ajude as pessoas. É nóis. Tá fumando? Sim. Tá vendo pra me ver? É isso aí, meus queridos. Parte 2 aqui da limpeza de hoje. Pra quem não sabe, eu limpo o prédio, tá? Lembra pra cá. Pra quem não sabe, eu limpo o prédio. Sou um cara honesto. Isso aqui é honestidade. Não é dinheiro fácil, não. Tá bom? Aí, ó. Ó. Pra vocês terem noção, ó. Aí, ó. Isso aqui é bosta, ó. Bosta. E aí, ó. E aí, ó. Você! Esce uma conversa. É isso que tuva já sabe. É, a vez π어서. E aí, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.